Fala galera do canal do Bicho Paulistano, eu sou o Milhouse, o louco de pedra, hoje vamos falar da ametista, porém, antes de começar o vídeo, deixa aí sua curtida, se inscreva no canal do Bicho Paulistano para acompanhar sempre as novidades de pertinho e vamos lá para o vídeo, a pedra que vamos falar hoje é a ametista, uma das pedras mais comuns e reconhecidas no nosso país, exatamente, a ametista é um tipo de quartzo, que tem essa coloração roxa por causa do ferro, durante muitos anos a ametista inclusive foi considerada uma pedra preciosa, do nível do diamante, até o século XX serem encontradas enormes jardins, as idas de ametista em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, em uma cidade chamada Ametista do Sul, um município novo, tem cerca de 25 anos, onde a principal fonte econômica é a extração de minerais, principalmente de ametista. Eles aproveitam a fama da ametista a favor do turismo, eles fizeram um revestimento na igreja da cidade, toda de ametista, então eles tem uma igreja de ametista, também fizeram uma pirâmide no centro da praça principal, toda cheia de ametista, é uma cidade bem bonita, onde você pode inclusive conhecer um garimpo de pé, pode entrar numa mina subterrânea de extração de ametista. O que você tá fazendo essa? Sou eu mandando as fotos. Ah tá, acho que é o... É o Tinder que tava aí fazendo barulho. Ai, bem que podia ser. Essa daqui é uma pequena peça, vocês podem ver que ela está numa base, isso é a base da formação da ametista, porém existe uma formação de ametista muito mais legal e divertida. Me ajuda aqui, pode pegar. Vamos lá. Esse aqui é um geodo de ametista, na verdade ele é um meio geodo, ele está aberto, mas antes ele era tudo fechado, como se fosse uma bola, uma pedra mesmo, que se você olhar por fora você não dá nada. É uma rocha comum, mas quando eles abrem revela a beleza que se forma dentro disso daqui. Para as pessoas que têm ametista em casa, uma coisa que é muito importante vocês terem em mente. A ametista, quando deixada ao sol, ela vai clareando, ela vai perdendo a sua cor e se tornando branca. Ela vai se tornar um quartzo branco. Igual este aqui. Essa ametista que eu tenho aqui, ela era bem mais escura, mais ou menos da cor dessa daqui. Mas como ela fica num local onde bate o sol, ela já está bem mais clara. Então, se você tem ametista em casa e não quer que ela perca sua cor, bote na sombra. Outra coisa que a ametista é muito usada, infelizmente hoje em dia, botam a ametista em um forno a uns 500 graus Celsius, queimam a ametista e ela muda de cor para se tornar um amarelo, um laranja vivo. E eles vendem como citrino. Mas não é um citrino, é uma ametista queimada. O preço da ametista é ridiculamente baixo, são coisas de tipo 2, 3 reais isso daqui. Com o citrino, eles venderiam essa peça por mais de 20 reais. E em termos de joias, você encontra joias de ametista queimada por 1.500, 2.000 reais. Mas na verdade não valeriam nem 100 reais. Valeria nada. Nada? Porque é falso. Eu vou mostrar para vocês um verdadeiro citrino. Que é... Este aqui. Essa é a verdadeira cor de um citrino. A ametista queimada, ela tem uma cor, um amarelo mais vivo, mais forte. E realmente, aos olhos, parece ser um citrino muito bonito. E, em casos muito raros, a ametista forma junto com o citrino, que também é um tipo de quartzo, o quartzo amarelo, e forma o ametrino. É essa mistura de roxo, violeta e amarelo. Agora chegou aquele momento que a gente adora, que é o momento das histórias com as pedras, não é, meu? É, exatamente. Hoje eu vou contar a história de um cara que gostava muito de ametista. Tipo você. É, eu gostava mais do que eu até. Porque ele tinha uma piscina em casa, e a maioria das pessoas, né, põe aquelas pedras brancas em volta, que são quartzitos. Ele resolveu colocar ametista. Mas ele não sabia de um detalhe importante, que ametista perde a cor no sol. O que aconteceu um ano depois dele ter revestido e pagou um absurdo pra revestir a piscina inteira com uma ametista roxa? Ficou tudo branco. Ou seja, por não ter o conhecimento aí o cara entrou no buraco, né? Por falta de informação, esse cara perdeu muito dinheiro. Então se você for revestir aí uma piscina, não use ametista. Ou põe a piscina na sombra, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido um pouquinho mais sobre essa pedra, que é uma das pedras mais símbolos do Brasil, que é a mais encontrada aqui. Eu sou o Milhouse, louco de pedra, e nos vemos no próximo vídeo. E o Luffy também.